Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo quero mostrar uma ferramenta aí de estilo Canva, né, com inteligência artificial que te ajuda aí a criar posts para Instagram, capas para YouTube, né, essas coisas que são relacionadas à imagem é uma ferramenta aí gratuita que tem recursos diferenciados aí, que as outras ferramentas que a gente tá acostumado geralmente não tem necessariamente isso, né, então dá pra você fazer algumas coisas diferentes aí então vamos lá, essa telinha aí, né, essa fotinha que você tá vendo foi criada aí por essa ferramenta como se fosse um post aí para Instagram e Facebook também, vou compartilhar com você a ferramenta aqui ó, essa aqui é a ferramenta da Microsoft, tá, é como se fosse o Clipchamp, né, é gratuita, ela tem vários recursos o Clipchamp já é uma ferramenta que ajuda bastante a gente para trabalhar com edição de vídeos, né, e tal e a da Microsoft aqui de designer é uma ferramenta que pode vir aí no futuro ser um concorrente direto do Canva, né com várias funcionalidades, hoje ela não tem tudo que o Canva tem, tem bem menos coisas, porém dá pra fazer muita coisa legal aqui, ó, ela tem gerador de imagens, gerador de designer para posts, né que é o que eu mostrei no começo do vídeo, tem essa funcionalidade de apagar pessoas e objetos de uma foto tem a funcionalidade de remover o background, essa funcionalidade de deixar embaçado o fundo e esse aqui é um criador de marca, se eu não me engano, criador de logotipo, algo do tipo assim é o Brand Kit Creator, um que você vai usar bastante provavelmente vai ser esse aqui do gerador de imagens eu vim nele aqui ó, escrevi assim ó, em português mesmo, escrevi uma imagem de um carro esportivo em Dubai cenário paradisíaco, retratando muita riqueza, ele criou pra mim esses carros aqui que você viu bem legal as imagens, né, com qualidade alta e dá pra fazer muita coisa, né, mudando os prompts de comando pode vir também no chat de apt pedir pra criar outros prompts de comando pra você usar aqui você clicar em download, ele baixa a imagem pra você aqui ó, só clicar aqui sem burocracia nem nada quando a imagem tá aqui ó, e vem uma imagem de alta qualidade também né, o legal é isso que dá pra você editar, fazer outras coisas com ela depois, é só digitar o que você quer aqui ó, clicou aqui digitar no prompt de comando aqui ó, vem no chat apt, ideias de prompt geradores, de imagem, confiar, testigo, este, é que eu dei entre, não podia ter dado entre, deixa eu parar aqui, não vou deixar ele usar a cidade futurista aqui ó, o que ele sugeriu, você clicou aqui, colou, gerar, o lugar das ferramentas das empresas grandes como a Microsoft, é que não tem muitas limitações né, as empresas mais privadas aí que a gente conhece, geralmente você pode usar duas, três vezes, depois já bloqueia você né, você não consegue usar mais, aqui no canal tô sempre falando sobre formas aí de você criar conteúdo na internet e também canais de YouTube principalmente, se você é novo por aí, deixa de se inscrever, beleza? Sempre aqui na descrição tem alguns links, são aí a minha ferramenta de inteligência artificial pra YouTube, também o meu treinamento de YouTube onde eu ensino todas as estratégias pra você criar um canal no YouTube monetizar, beleza? Passa lá pra você conhecer, aqui ó, ele criou essa cidade futurista de acordo com o que o Prompto estava falando, criou algo bem único aí então, dependendo do contexto, do conteúdo que você estiver criando aí, pode fazer bastante sentido aí, esse tipo de coisa aqui. Uma coisa que eu não achei né, e senti falta aqui, foi a personalização do enquadramento da imagem né, ele só fez imagem desse jeito aqui ó, quadradinhas e não me deu mais outras opções, então pode ser que seja um problema depois né, pode ser que venha lançar ainda, que é uma ferramenta nova, mas faz falta né, porque a gente vai fazer uma imagem horizontal, já não tem jeito, aqui ele fez quadrado no formato de post de Facebook, Instagram e acabou, só tem essa função aí né, pode testar mais prontos aqui ó, combine dois animais diferentes para criar um híbrido único realista, vamos ver o que vai sair disso, bom que ele cria rápido também as imagens, você pode esperar aqui na hora que ele já solta a imagem pronta pra você, dificilmente ele vai demorar para entregar o resultado final da imagem que você pedir pra ele aqui ó, pra criar o animal híbrido, misturou animais aqui conforme o pedido da inteligência artificial aqui né, outra ferramenta é essa aqui né, deixa você criar os posts que eu falei, você pode ir dentro dela criar o texto né, escrever o texto aqui que você quer que tenha no post e gerar imagens para o seu post e também gerar adicionar mídia aqui ó, você pode gerar aqui do seu celular, do seu computador, vou vir aqui e falar três frases motivacionais de riqueza, se a frase for muito grande provavelmente vai dar algum problema, eu acho que eu acredito que essa frase que seja muito grande para esse tipo de coisa aqui ó, coloquei o carro aqui, vou adicionar esse, vou adicionar também esse outro carro e esse outro carro, vou colocar gerar, se você quiser gerar uma imagem imagem também, não subir ela, você pode clicar aqui e gerar a imagem para ele usar no seu post aqui ó, ele é um criador de post para Instagram ó, são quatro páginas desse seu download mp4, ele criou aqui um post em vídeo né, legal é isso que como se fosse um rios né, só que o formato como eu disse tá tá deixando a desejar porque só tem esse formato quadrado, eu não achei que é onde que troca o formato do vídeo, aqui pode ser que no momento que você acessar tem isso aí mais evidente na tela aí, vou abrir aqui ó, ele fez um slide com isso aí ó, então eu coloquei a frase dele e no final deu certo lá, colocou algumas máscaras aqui né, marcas d'água e ficou assim, então tem outros modelos que ele criou aqui, pode usar isso aí, ah lá, tem um que ficou no formato vertical ó, ele não deu opção de eu escolher, porém ele deu já o formato pronto né, no vertical aqui ó, olha lá, ficou vertical, vai fazer um Stories, um Rios e por aí vai, então dá para você nutrir em um Instagram de qualquer nicho com essa ferramenta aqui como você pode ver, essas aqui eu não vou nem testar, acessa aí o link que é o designer.macrosoft.com, bem fácil guardar o link aliás, faz seu cadastro gratuito com essa conta Hotmail né, e Outlook, e depois é só clicar e usar a ferramenta aqui ó, aquele te dá outras opções aqui e provavelmente ao longo do tempo vão surgir mais opções aqui no site, por enquanto ele tá bem limpo, bem limpo e não tem muita outra coisa para você mexer, só as ferramentas que ele faz, mesmo que ele faz aqui para você usar, beleza? Fica essa dica de ferramenta para você que trabalha com geração de conteúdo né, todo mundo que trabalha com o YouTube, com qualquer outra rede social, é o criador de conteúdo, essas ferramentas ajudam bastante para que você não fique sem ideias e sem conteúdo aí, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí e não deixa de se inscrever aqui no canal, aqui na tela tem mais vídeos aí te ensinando mais dicas aí sobre o YouTube Marketing Digital. Valeu, até o próximo vídeo.